A gente acabou de criar o canal da VL House. Dá uma moral, se inscreve lá no canal da VL House. Porque tem muito chão ainda pra andar. A gente não consegue pesar o João na balança da academia. Como é que você se sente ouvindo isso, cara? Isso não é legal, não. O peso que você tá aí, você não chega aos 40 anos. Como é que tá, mano? Beleza? Bem tranquilo. Tranquilo? Tá na disposição? Uhum. Então vamos ali que nós vamos gravar um vídeo pra esse canal agora, irmão. Galera do canal que não tá entendendo nada. Seguinte. Teve confusão, teve briga. Gente indo embora. Mas o seguinte, eu propus um projeto há mais ou menos uns dois meses atrás. Eu preciso entregar esse projeto, o pessoal tá me cobrando. Eu fiz a minha parte, irmão. Eu vou entregar meu projeto agora. Meu projeto era pra ter sido entregue dia 11. Hoje é mais de dia 20, aí ninguém falou nada e tal. Então vamos lá, vamos atrás do LED. Eu vou entregar meu projeto, vou dar uma satisfação pro nosso público que precisa dessa satisfação. Se a outra pessoa não entregou, irmão, a pessoa deu pra trás aí, sumiu, o problema não é meu, não quis entregar o projeto mais, o problema não é meu. Eu vou fazer a minha parte. Vambora? Eu vou entregar esse projeto até agora. Eu preciso de bom, né? Eu preciso de bom. É, não tem muito o que fazer, né? Você lembra que a gente tinha um projeto pra entregar? Pra galera do canal? Deveria ter, né? Deveria ter, né? Deveria ter. Caralho? Que raio foi esse, mano, que apareceu ali? Que raio foi populoso aí. Foi bom de filme, mano. Aham. Posso? Enfim, enfim. Mas vou, 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 vou pra real, velho. Eu tô com o projeto aí, ó. Eu tô fazendo as paradas que tinham sido combinadas. Se a outra parte vai entregar ou não no parceiro, eu preciso da satisfação pra galera que eu, que eu vou te ver. E tá me perguntando lá, o João, e o projeto? E o projeto? Um momento pra você é uma coisa que eu fiquei muito decepcionado. Ah, não se falou da pessoa não, cara. Que eu fiquei muito decepcionado com o frango mesmo. Foi questão de que ele simplesmente meio que fingiu que o projeto não falou nada. Não tocou no assunto. Ficou assim, só chegou como se nada tivesse acontecido. E eu relevei. Porque eu tinha feito a oferta pra ele morar aqui, ele negou. Então eu falei, pô, se o cara negou a oferta, se o cara não queria minha ajuda no treino, eu não vou ficar falando pra ele entregar projeto, entendeu? Porque eu não acho, tipo assim, o que eu penso, João? A mudança não é através de um projeto. Não adianta nada o Jean, às vezes, fazer um projeto, ou o Fabrizis, de 30 dias, 60 dias, ficar melhorzinho e depois perder tudo de novo. Você é um cara que não. Você tá numa constante evolução e você não perdeu até hoje, entendeu? Então essa é a ideia que a gente quer buscar. E não alguém que vai, pô, falar que vai te dar um resultado, se comprometer, se comprometer, porque ele se comprometeu, a gente comprou a dieta dele, a gente, eu, ó, vou abrir isso aqui, tá? Paguei o Uber dele todas as semanas pra ele ir na minha academia todo dia que eu queria que ele treinasse lá. Só de Uber, deve ter gastado aí uns 450, 500 reais de Uber nesse último mês com ele, né? Fora a dieta e tal. E aí, simplesmente ficou por isso mesmo, né, cara? Eu fico meio chateado, mas... Você consegue apresentar hoje o seu resultado? Fico, irmão, hoje, né? Hoje eu fiz umas aulas de pose, acho que até as poses vai ficar melhor hoje. É mesmo, velho? Vai, vai. Então vamos ver, né? O que você acha de fazer uma avaliação também? Vamos avaliar. Pra realmente ver o que vai ser o seu. Aliás, é uma parada que eu queria te pedir. Não tem que nem se falar. A evolução tem que ser constante. Se não me engano é uma das regras aqui da Belly House, né? Evoluir sempre, primeira regras. Evoluir sempre. Então, eu preciso saber onde é que eu tô e onde que eu quero chegar. O que é que eu tenho que melhorar? Inclusive, é uma parada que eu vou fazer a partir de agora. Não quero parar aqui. Eu quero ver que tá muito além disso aqui. Isso aqui é muito além que você vai chegar. Então, não me importa o tempo que eu vou demorar ou o que eu vou ter que certificar. Entendeu? Se eu estiver aqui, eu vou aí, parceiro. Entendeu? E a galera tá tudo comigo aí. Eu tenho certeza que você vai chegar. Porque agora a gente vai fazer uma edição. A gente vai colocar como você era, João. O peso que você tinha. O que você conseguia fazer, sabe? Imagens suas do começo do projeto no canal. E imagens suas agora. A gente vai mostrar isso pra galera. Pra eles verem a evolução que você teve. E o que você ainda vai evoluir. Porque tem muito chão ainda pra andar. E aí 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 Vamos ver então. Tá de noite, né? Será que você... Sua meta era bater 117 117 117 em jejum. Você tem noção que em coisa de 6 meses você saiu de 165 pra 117 aumentando a massa magra? Se não acontece, esse é um detalhe. Se não acontece, esse é um detalhe aumentando a massa magra, você ganhou o peso de massa magra. Definição, tudo melhorou, tudo melhorou, entendeu? É o que acontece quando você leva uma parada a sério, entendeu? Eu não posso afirmar que você vai ter o mesmo resultado que eu, mas se você se dedica e faz o protocolo, faz o que tem que fazer, irmão, não tem outra... Tipo, 2 mais 2 sempre vai ser 4, não tem essa. Se o seu resultado foi ruim, tecnicamente você não fez o que estava sendo esperado ali. A dieta me passou a Sarah, a Sarah me passou a dieta. Você me passou o protocolo de treino. Eu fiz o protocolo de treino, eu fiz a dieta, e eu gostaria de me lembrar que eu tive corrido, eu tive toda uma série de dificuldades também. Teve que ficar parado no período. Teve que ficar parado no período, e isso não, não tem que ir, eu tinha que ir lá mesmo, deu pra fazer, deu pra fazer. Poderia ter sido melhor, talvez sim, mas... Mas você tá tenso, cara, a gente vai fazer uma reação, o seu maior problema é que ó, a bola cortaria que vai dar lá. Só que, faz o tríceps aqui, assim, pra galera ver o seu tríceps, como é que tá. Só faz o tríceps. Não sei se é a pose oficial ou não, só. Tem que pegar a pose oficial, que eu já fiz. Um assim já. Assim pega. Olha, olha isso. Olha isso, mano. Você tá doido? Faz assim agora, ó, puxando a mão pra ela. Só que você tem que deixar o tríceps mais de lado. Isso! Aí você pegou, hein. Olha a fita do ombro, olha. Olha o quadrado da barriga. Olha o quadrado do abdômen. Meu amigo. A gente pegou. Vamos fazer uma avaliação física, então? Vê como é que tá esse perceptual do morgulho, depois de mais de um mês aí? Vamos. Quanto que deu na última vez, você lembra? Cara, eu acho que tá logo... Eu peguei na minha avaliação com a Sara aqui no mundo do alto. Acho que tá mais de 20. Mais de 20. Tem mais de 20, acho que... Vamos ver agora os novos números do João Montal. Vamos ver agora leo. P Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gostou dessa ideia? Uma das primeiras que você fez. Olha só. Isso, bem no início do projeto. Olha só. Quando a gente começou, cara, seu peso atual era 165 quilos. Estatura 1,89. O peso ideal estava aqui em 155 quilos, que a gente sabe que tem que baixar, né? Esse peso aí não era o ideal pra você. O ideal é muito mais baixo. Você estava com mais de 30% de gordura, que foi no método de 7 dobras, e a gente ainda não conseguia pegar tanta dobra. Eu falei que você devia estar no mínimo com uns 35%, se for olhar na realidade, né? Cara, de gordura, você tinha 45,5 quilos e 119 quilos de massa magra, tá? Você tinha esses números aí. Olha só. Antes de falar seu percentual de gordura como que ficou, vamos comparar algumas medidas, cara? Eu tô aqui, olha só. Ombro, você tinha. Olha que doideira. Eu tô com duas avaliações físicas suas no celular e a de hoje aqui. Ombro, você tinha no começo. 145. Depois foi pra 137. E depois foi pra 128 na de hoje. Ou seja, seu ombro tá ficando mais estreito. Mas é porque você tirou totalmente a gordura que tava ali, seu ombro tá fibrado, entendeu? Então ali é o ombro, musculatura pura, sacou? Tórax, você tinha 143, depois foi pra 131 e hoje tá em 117. Ou seja, hoje você é realmente um cara bem menor do que você era antes, de uma maneira geral. O tórax, a gente pega o peito, você tinha muita gordura nessa região, você lembra, né? Aqui assim você tinha muita gordura. Ali, ele se livrou disso, melhorou. Outros números que eu acho legal. Cintura. Cintura. Vamos lá. Olha que legal. Esse aqui é foda. Olha isso aqui que da hora, olha. Você começou com 125 de cintura. Foi pra 114 e hoje você tá com 97,5 de cintura. Olha a diferença, cara. De 125 pra 97,5. É muito, muito bom isso aí, tá? Agora uma que eu vou te falar, que na verdade é uma que é até perigosa, cara, que eu sempre gosto de falar, que é a circunferência abdominal que pode aumentar seu risco de ter doenças cardiovasculares, tá? No começo do projeto você tinha 134 de circunferência abdominal, depois você foi pra 125 e hoje você tá com 102,5 de circunferência abdominal. João, essa circunferência abdominal que você tá, principalmente pelo excesso de pele e ainda gordura localizada que você tem nessa região, ainda te deixa em um risco aumentado substancialmente de ter algum risco cardiovascular. Então você ainda é um cara que tá no grupo de risco cardiovascular, a gente precisa ainda reduzir essa sua linha, não de cintura, mas a linha abdominal. Por quê? Pro homem até 94 de abdômen, ele já tem um risco aumentado. O normal é até 93. Você tá com 102, tá? Então a ideia é o quê? A gente sair desse 102,5, que é 102,5, você tá no limite do risco aumentado, você tá no limite. Então a gente, primeira meta, 94 de circunferência abdominal, ou seja, medir 8 centímetros de circunferência abdominal nos próximos dias, nos próximos meses, tá? E depois, baixar de 93, que aí você vai tá muito bem, risco de doenças cardiovasculares vai diminuir bastante, tá? Essa é a ideia. Cara, vamos só ver o braço aqui, só pra comparar agora? Só pra gente ter uma noção. O braço, você tinha, manteve praticamente, olha, você tinha 46,5 de braço direito e 47 de braço esquerdo contraído. Hoje você tem 45 de direito e 44,6, ó, desculpa, 44,5 no direito, ou C, no esquerdo. Ou seja, você conseguiu manter seu braço, conseguiu manter a musculatura toda aí, reduzindo a gordura, entendeu? Cara, seus números todos melhoraram, a maioria baixou, sabe? E mesmo isso não é algo ruim, é algo bom, porque você perdeu muita gordura. Seu índice de massa corporal tem 32,6, tá? Ou seja, ainda é um risco que... ainda é um índice de massa corporal que te coloca numa obesidade grau 1, tá? Então, assim, você ainda pode se considerar um obeso, mesmo... Eu, particularmente, não consideraria, não, cara. Porque agora você quer ouvir o resultado da gordura, pô, é que você tá ansioso, né? A última deu quanto? Você falou, na primeira que você fez, como eu falei, deu 35%, depois caiu pra uns 30%. A última que você fez deu quanto? Cara, em torno de... Eu não lembro, eu acho que tem mais de 20%, 20% ou 24%, alguma coisa do tipo. João, hoje, seu percentual de gordura deu exatamente 17% de gordura, cara. Isso é excelente, excelente. Por quê? O pessoal vai falar, pô, mas 17% não é bom, porque o ideal pra homem é o quê? 15%. Mas isso mostra o quê? Que você tá sem gordura nas regiões, por exemplo, do braço, você não tem muita coisa. Peitoral, você não tem praticamente nada. Ombro, você não tem praticamente nada. Na perna, você tem pouco. Agora, na região da barriga e das costas, você ainda acumula muita gordura. Ou seja, você tem gorduras localizadas, só que você já tá moldando o seu corpo pra ficar do jeito que você quer, cara. Agora é o caminho que você tem que seguir, não pode parar. Porque agora é o que vai diferenciar o João, que teve um resultado legal, do João, que vai ter um resultado sensacional e que vai virar referência de shape, entendeu? E aí, gostou desse resultado? Agora sim, né? Agora sim, bacana demais, né? Eu vejo que foi uma evolução, e foi até legal a gente ter pegado essa avaliação do início, porque a evolução foi gigantesca, né? Foi gigantesca. Se você pensar que agora eu tô com, pô, da casa dos 20 pra baixo, o percentual de gordura é muito... Inacreditável, né, cara? É quase inacreditável, sim, essa parada. Então, assim... Eu não sei se a minha massa muscular... O meu índice de massa corpórea vai abaixar muita coisa, porque a minha vontade é só crescer, então... A ideia é perder gordura e subir o músculo. Perder gordura e subir o músculo. Então, assim... Talvez o índice de massa corpórea não abaixe, mas... Se o percentual de gordura baixar, eu já fico satisfeito. Muito satisfeito. Então é isso, João. Meus parabéns. Valeu, mano. Conseguiu cumprir mais uma meta do projeto, cumpriu de novo. O João não teve até agora... Só no ano passado, que você não cumpriu uma, que foi essa aqui, que era abaixo de 120, que você falou, né? Eles não valem a pena, eu tenho minha competição, vou curtir no Réveillon e tal, não sei o quê. E você fez certo, tá? Mas agora você teve o resultado, e esse resultado seu foi excelente, você viu a comparação do começo até agora, não tem comparação, cara. Parabéns pelo resultado, parabéns por motivar essa galera toda, parabéns de novo pelo patrocínio que você conseguiu, e que você use tudo isso aí que você já fez, pra gerar mais motivação pra você, pra você mudar mais seu físico, mais seu corpo, sua mente, e mostrar isso aí pra galera. Vamos ainda mais longe, né, galera? Só o começo. Só o começo. Vamos embora, galera, deixa o like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.